Ainda na viatura, Adeilson Evangelista Dantas tentava explicar por que tirou a vida da namorada. A vítima é Priscila Evaristo Teles, de 34 anos. Os dois estavam juntos há três anos. O Adeilson trabalha na zona rural da cidade de Goiás e, aos finais de semana, vinha para a Goiânia para ficar com a Priscila. Ele já desconfiava que estava sendo traído. A Priscila o chamou para uma conversa na casa dela, desbloqueou o celular e mostrou para ele as fotos com o novo companheiro. O Adeilson surtou, foi até a cozinha, pegou a primeira faca que viu pela frente e assassinou a Priscila. O filho de Priscila, que tem 13 anos, tentou defender a mãe e teve um corte no braço. Depois de cometer o crime, o suspeito entrou no carro e saiu para encontrar o amante da namorada. Há cerca de umas semanas eles vinham em processo de separação e hoje de manhã ele esteve lá na casa para poder discutir essa relação. Uma vez sabendo que não iam prosseguir, ele resolveu então separar a vida dela e descobriu um suposto amante. Então ele saiu do local com essa intenção, de cometer mais um homicídio. O irmão de Adeilson ajudou os policiais. Ele me ligou falando que tinha cometido esse assassinato. Ele te ligou, perdão, te corta, ele te ligou avisando para você que tinha feito? Sim, ele ligou falando que tinha cometido uma besteira, que tinha matado a Priscila. Aí na hora eu peguei o carro e vim até ele, vim até aqui. E aí quando, depois, junto com os policiais, eu liguei para ele, ele me atendeu. E foi aí através da ligação que eu tive com ele, ele me falou onde ele estava. E aí eu levei os policiais até ele e aí ele acabou sendo preso. E aí